A indústria brasileira de defesa e segurança atingiu no mês passado um recorde nas exportações. Além de vender para outros países, o Brasil tem atraído investimentos estrangeiros no setor. Armamentos, munições, tanques, drones militares, aviões, produtos fabricados no Brasil por indústrias do setor de defesa e segurança pública. Itens usados pelas forças armadas e polícias e também vendidos para outros países. Tecnologia que é vendida em mais de 150 países do mundo. A base industrial de defesa e segurança é competitiva. Claro, certos países, certos nichos são passíveis de uma penetração do que em outros. Em novembro deste ano, a base industrial de defesa atingiu o recorde de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em vendas de produtos para o exterior. O valor é mais do que o dobro do registrado em 2020 e quase 28% maior do que em 2019, antes da pandemia. A expectativa é chegar a 2 bilhões de dólares em exportações até o fim de dezembro. Uma das medidas que ajudaram no crescimento veio do BNDES, que em 2020 passou a financiar a indústria de defesa. O banco, numa atuação histórica, passou a autorizar o suporte ao financiamento de equipamentos de defesa e segurança pública. Por incrível que pareça, o nosso banco de desenvolvimento até então, por normativos próprios, estava inviabilizado de fazer isso. A gente conseguiu mudar isso de forma técnica, de forma diligente, prudente e com toda a governança. O setor de defesa e segurança gera quase 3 milhões de empregos diretos e indiretos e representa 4,78% do PIB, a soma das riquezas produzidas no Brasil. Segundo o governo, além de exportar, o país tem atraído investimentos estrangeiros. O setor de defesa e segurança gera quase 3 milhões de empregos diretos.